Onde tem de mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa cabeça pra cima Sempre o meu momento delícia de poder estar com você Aí conversando sobre temas relevantes e que podem fazer diferença no nosso dia a dia Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui com a gente No cabeça pra cima e também toda a programação da Rede Boas Novas É sempre um prazer poder contar com a sua companhia Hoje a gente vai falar sobre um tema super interessante Gente, aí especialmente nas redes sociais está correndo uma notícia Que o mundo vai acabar no próximo dia 23 de setembro de 2017 É isso aí, ó, tá pertinho, é o próximo fim de semana E essa informação, ela vem relacionada com um fenômeno de um eclipse solar Que aconteceu recentemente e pode ser visto com toda clareza lá na América do Norte E aí os especialistas afirmam que esse fenômeno tem uma relação direta com a profecia que consta em Apocalipse 12 Será? Será que o mundo está acabando mesmo e está tão próximo esse momento? Nós queremos ouvir a opinião dos nossos especialistas E é isso que vamos fazer no programa de hoje Começamos com o nosso informativo São dezenas de teorias e textos longos anunciando que haverá um sinal do céu no dia 23 de setembro Usando astronomia e passagens bíblicas Há quem defenda o início de uma grande mudança de proporções bíblicas na humanidade a partir desta data Enquanto as teorias se multiplicam Os sinais apontados como uma comprovação de um grande acontecimento São os furacões e terremotos que vêm se multiplicando nas últimas semanas E também as diversas guerras e rumores de conflitos por todo o mundo David Meade, de 33 anos, que diz ser um estudioso da Bíblia Escreveu um livro onde defende que o mundo testemunhará o arrebatamento no próximo sábado Há cerca de 10 anos ele vem viajando por diversos países do mundo anunciando a sua teoria No livro de Apocalipse, o capítulo 12 descreve o que pode ser interpretado como o começo do arrebatamento E a segunda vinda de Cristo, passagens que também são bastante mencionadas pelos teóricos cristãos da conspiração Pois é né gente, 23 de setembro, o mundo vai acabar É o que estão anunciando por aí Qual a relação disso com o que está escrito em Apocalipse 12? Será que tem efetivamente relação? A gente quer aprofundar essa questão com os nossos especialistas hoje Não há dúvida que o que a gente vê acontecendo nesses últimos dias que temos vivenciado São furacões, furacões fortíssimos para todos os lados Notícias de novas bombas nucleares Há diversidades inúmeras Sinais dos últimos tempos, sinais dos últimos momentos desse mundo Tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje para nos orientar sobre essa questão Paulo Cozendei Ele que é pastor da igreja Jardim América em Itaguaí, aqui no Rio de Janeiro E também é mestre em teologia Pastor, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui Eu que agradeço, nós já estivemos aqui outras vezes, só uma correçãozinha Jardim América em Itaguaí Ah, eu falei o quê? Porque tem dois Jardim América Ah, tá bom Porque tem, o pessoal sempre confunde às vezes Jardim América aqui no Rio de Janeiro Que é um bairro E tem um bairro também em Itaguaí, Jardim América A gente já passou lá Vamos lá há 20 anos Eu acho que eu falei Jardim América em Itaguaí no Rio de Janeiro Misturei tudo Estado do Rio de Janeiro, pastor Estado do Rio de Janeiro Mas de qualquer forma é muito bom estar aqui novamente e rever a irmã E participar aqui junto com o nosso amigo aqui O Sabe Tudo de Escatologia Eu sou apenas o código juvante aqui Uma honra, um prazer enorme tê-lo aqui novamente, pastor Muito obrigada de verdade pela sua presença conosco Eu que agradeço A gente aproveita para mandar um abraço para essa terra linda de Itaguaí Tem muitos ouvintes lá, das boas novas Isso aí, verdade, muito bom E é isso, também conosco, completando o nosso time de hoje O querido pastor Edinaldo Carvalho Vocês também já o conhecem Ele que é pastor, conferencista em escatologia E se a gente vai falar de fim do mundo Tinha que ter o senhor aqui, né pastor? É verdade, embora eu não espere o fim do mundo Eu espero a volta de Cristo Para iniciar um novo momento Um novo tempo Um novo modelo Uma nova civilização na terra Para cumprir o reino de Jesus Cristo na terra Conhecido como o milênio Os mil anos Que o senhor irá reinar entre as nações De Jerusalém, de Israel Então, o fim do mundo Como muitos entendem No sentido de acabar o planeta Só vai acontecer E vai No final do milênio Para cumprir o texto de 2 Pedro No capítulo 3 Quando diz que os céus E a terra Passarão no estrepitoso estrondo E os elementos abrasados Se desfarão No momento em que o pecado será julgado O homem ímpio será julgado Mas antes que isso aconteça Ainda deveremos Pelo menos os que são de Jesus Irmos ao seu encontro nos ares Irmos à casa do pai Participarmos do tribunal de Cristo Recebermos galardão Irmos para as bodas do cordeiro Voltarmos à terra com Cristo Reinarmos o milênio Para que depois venha o juízo final E esses céus e essa terra Acabará Para que surjam Para a nova raça Novos céus E nova terra Então, até lá Ainda temos degraus A subir Portanto, não espero O fim do mundo Mas Os fenômenos Os adventos Dos últimos dias Dos últimos tempos Que implica No arrebatamento da igreja E na volta gloriosa De Jesus Cristo Após a manifestação Do anticristo Do falso profeta Da guerra do Armagedon Conhecida como A grande tribulação Pois é, né Então, se a gente considera Dentro do que o senhor Acabou de colocar Não dá tempo, né 23 já é daqui a pouco Daqui a pouco Faltam poucos dias É verdade Não dá para acontecer Tudo isso Até lá, né Mas será que o mundo Vai acabar mesmo No dia 23 de setembro Como é que surgiu Essa notícia? Por que que está vindo Isso De vez em quando Surge uma notícia Assim, né O mundo vai acabar Não sei o que O pessoal tem data Tem tudo certinho E agora 23 de setembro Quando a gente vai Para o Apocalipse Que é a revelação A gente vai entender Que desde Gênesis Deus vai começando Se revelando Progressivamente O homem Acerca dos planos dele A partir da queda E vai se culminar No último livro Que é o da revelação E quando a gente Vai fazendo Uma análise A gente está tratando Aqui de Últimas coisas, né A abertura Do livro de Apocalipse Quando João Ele está Prisioneiro Numa ilha Chamada Pátimos O que que já Tinha acontecido Naquela época? Todos os apóstolos Companheiros de João Já tinham sido Martirizados A igreja é perseguida Desde a parte de Nero 64 Quando ele taca fogo Em Roma Joga a culpa Nos judeus Nos romanos Há uma carnificina Em relação A ambos, né Tanto cristãos Quanto judeus E aí João ele recebe O veredito De ser morto A tradição diz Que era Ia ser jogado Em uma tina De óleo ardente Nada aconteceu Como ele não poderia Ser jogado A morte Duas vezes Ele é levado Para uma ilha Chamada Pátimos Que ficava A sudoeste De Éfeso Essa ilha Era uma ilha De presos políticos Ou seja A pessoa Era jogada lá Para nunca mais voltar Entendeu Então João foi colocado Lá na esperança De que? Nunca mais ele vai Ser vivo de lá Só que havia Uma promessa De Deus para João Que ele ia morrer De velhice E acontece Que ele sai O imperador muda João é liberto E volta para Éfeso E a partir dali Ele começa Vamos dizer assim Volta para a igreja E ele vai morrer De velhice Na igreja de Éfeso Mas eu quero dizer Ali o que aconteceu Com João em Pátimos Ali que estava eu Conjecturando O meu pensamento João estava dizendo A igreja acabou Os cristãos estão todos mortos Eu estou aqui isolado É o fim Acabou Não tem mais nada Para acontecer Ou seja Parece que o mal Venceu bem Parece que O dragão A serpente Satanás Finalmente ele conseguiu vencer Aí Deus vendo aquela angústia De João Ele vai se revelar A João Dizendo o seguinte Olha Não acabou não Então eu vou dizer Para você aqui A revelação Que vai escrever As sete igrejas As igrejas estão lá A luz venceu as trevas Tem as igrejas Então não acabou não Não desanima Isso aí Então quando ele recebe Aquela revelação A partir daí Nós vamos ver Que o livro de Apocalipse Vai tratar de coisas Que Aconteceram Que João não sabia E estava preso Que estavam acontecendo E que iriam acontecer Então tem esse processo No Apocalipse Quando é revelado ali A partir da carta As sete igrejas Depois vem o juízo de Deus Nas taças Na trombeta Que antecede Apocalipse 12 Tudo é juízo De período de fase Da história Da igreja De períodos E sempre Quando vem Esses momentos Assim Vamos dizer assim Em que dá mais ênfase A destruição A fome A guerra Sempre vai aparecer Alguns profetas Apocalipsos A história sempre tem isso O mundo vai acabar Assim Quando a gente vai seguindo A cronologia bíblica Eu entendo Que nós estamos Ainda no princípio Das dores Ou seja Os sinais Da volta de Cristo Para restaurar Restaurar o milênio E verdadeiramente O arrebatamento Da igreja Tem alguns processos Ainda para acontecerem Mas uma coisa Eu tenho certeza Está bem próximo Porque aquele processo Acontecia 50 anos atrás Levava 40, 50, 30 Muitas gerações Para acontecer um sinal Hoje os sinais Estão vindo muito rápidos Entendeu? A cada ano que passa Aqueles sinais Que levavam 30, 40 anos Para acontecer um A gente vê Há seis meses Um ano Os sinais que estão acontecendo Por quê? Porque a Terra Esse planeta A gente estava conversando Lá em off O cheiro do pecado Ou melhor O ardor do pecado Já está chegando aos céus Como chegou No livro de Gênesis Quando Deus olhou para a Terra Não foi isso que eu criei Quando falou para Noé E está no mesmo período De Sodoma e Gomorra Então o ser humano Virou cada vez mais Promíscuo Idólatra Revelente Falta de amor Tudo de ruim Mais a sociedade Contaminada Pelos poderes das trevas Então o que nós estamos vivendo hoje Não está muito longe De acontecer Mas não para 23 de setembro Que tem muita coisa para acontecer Tem muita especulação E sempre quando vem Essas coisas Esses sinais muito contundentes Sempre vai aparecer o profeta Do fim Mas quando a gente examina As escrituras Ainda tem muita coisa para acontecer E ainda tem muitas pessoas Para serem alcançadas Pelo evangelho de Cristo Antes que ele volte Ele está à porta Ele está Eu costumo dizer o seguinte Para o meu amigo falar Jesus está assim Pai agora Estou pronto Está chegando E o pai Aguarda só mais um segundinho Que ainda falta alguém Se alcançado Então quando esse alguém For alcançado Não Agora você pode ir Que não tem mais nada Então eu entendo Essa parte Tratando de Apocalipse 2 A gente vai ver aqui A questão de Israel Que realmente está É o X da questão ali Que é a igreja Que é a nação perseguida Que vai para o deserto E ela Que verdadeiramente É o centro de tudo Jesus vai voltar em Israel Tudo está voltado para Israel O mundo todo É voltado para Israel A gente não tem como explicar isso Mas Deus escolheu Ele decidiu Ele é soberano Então tudo está voltado para Israel Bastou esses dois minutinhos de Deus Aí são daquele tempo de Deus É isso aí Daquele tempo de Deus Mil anos como um dia Como o Pedro fala lá Então está bem próximo A gente está De Adão para cá Passaram-se Seis mil anos Se a gente for contar E se sétimo É o ano do Senhor O ano da perfeição Então nós estamos na geração Do sábado Vamos dizer assim Na geração Da volta do Senhor Para restaurar O seu reino Aqui na Terra Então está bem pertinho É isso mesmo Direto ao ponto A respeito do dia 23 de setembro Quero dizer que tem muita gente Ganhando muito dinheiro Escrevendo livros sobre isto Fazendo muitas palestras Lá nos Estados Unidos E tal E as notícias Chegam aqui no Brasil Através das redes sociais E os crentes em Cristo Infelizmente por falta de compromisso Com as escrituras Buscam essas notícias E revelações bombásticas Para ficarem sobressaltados Com relação a questão do fim Porque não entendem o que é o fim Infelizmente Eu quero dizer que o dia 23 de setembro Como andam dizendo por aí Lá nos Estados Unidos Aqui no Brasil No mundo inteiro É uma 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 Configuração cósmica Através de constelações A constelação de Virgem E a entrada do planeta rei Mercúrio No ventre da constelação de Virgem Que é a mulher E eles estão fazendo um paralelo Que esta mulher é a mulher do Apocalipse capítulo 12 Paulo, João viu Naturalmente mostrado por Jesus Uma mulher vestida de sol Com coroas de diadema na cabeça Grávida Com os pés na lua E o dragão Que é Satanás Querendo lhe devorar o filho E esta mulher Num determinado momento Da sua narrativa Recebe asas E tem escape Para o deserto Onde Deus lhe sustenta 1260 dias Este é o enredo De Cristo Para João Para a igreja A igreja Ali não aparece O Apocalipse 12 Não se refere A igreja O filho Da mulher Não se refere A igreja A mulher Não se refere A igreja A coroa Não se refere Ao evangelho Como os muitos Estão dizendo Na verdade Aquela mulher Ali Do Apocalipse Capítulo 12 É a nação De Israel Perfeito Porque a igreja Já não aparece No Apocalipse A partir do capítulo 4 A partir do capítulo 4 Já não tem mais igreja A igreja Só vai ressurgir No capítulo 19 Depois das bodas Do cordeiro Quando desce A taviada Para cumprir O milênio Com Jesus Cristo Na verdade Eles estão dizendo Na configuração Astronômica Desse alinhamento Planetário Fazendo com que A mulher De Apocalipse 12 Esteja Nessa configuração Mostrando que O nascimento Da igreja De Jesus Cristo Está marcado Para o dia 23 De setembro Nascimento Nascimento No sentido De acabar De acabar O sistema Outros estão apontando No dia 23 De setembro O arrebatamento Da igreja Quanto ao arrebatamento Querida Celeste É bom que se fale Que se a volta Gloriosa de Jesus Não tem data Melhor Não tem dia Nem hora Nem mês Nem ano O próprio Jesus Falou isso O arrebatamento Da igreja Também não O arrebatamento Da igreja Pode ser agora Não adianta o pessoal Querer se preparar Dizendo assim Pode ser dia 23 Pode ser depois de um ano O importante Como o pastor Paulo Cozendei falou Nós estamos Na janela De tempo Que configura A época Desses acontecimentos Agora Pastor peraí Deixa eu lhe dizer Falando em janela De tempo Eu preciso ir para o intervalo Por favor Então eu vou para o intervalo E a gente volta já já Para o senhor continuar Nessa explicação E até porque De tudo que o senhor relata Parece que faz todo sentido Aí nessa relação Pelo menos no imaginário Das pessoas Do eclipse Solar Com toda essa descrição Que o senhor fez Eclipse solar Por que as pessoas estão Na verdade é a configuração Planetária Mas a relação Que estão fazendo É o momento Do eclipse solar Com o apocalipse 12 Exatamente Esse seria o sinal Que faz com que Se entenda Que a profecia É o momento Que acontece o parto Vamos dizer assim Da mulher Perfeito Vamos para o intervalo A gente volta já já Vamos lá Isso aí Hoje aqui Conversando com você Sobre essa notícia Que está rodando Aí nas mídias sociais De que no dia 23 de setembro O mundo vai acabar E que isso tem tudo a ver Com a profecia Lá descrita em Apocalipse 12 E a gente está trazendo Para você A opinião dos nossos Especialistas Sobre essa questão Tudo vinculado ali A questão do Eclipse solar Que aconteceu lá No dia 21 de agosto Todo mundo viu Lá no norte Na América do Norte E isso Seria o marco Desse momento Dessa Do cumprimento Dessa profecia Deixa eu começar aqui Antes do pastor Edinaldo Voltar a falar Por que que muitas vezes Esses Eclipses solares Por exemplo Eles são vinculados Com fatos marcantes De profecias bíblicas Porque a Bíblia Principalmente o livro De Apocalipse Ele é um livro Que tem muitos símbolos Tem algumas figuras De linguagem Por exemplo Vou ler aqui Essa sucessão De capítulo 12 Viu-se grande sinal no céu A saber uma mulher Vestida do sol Com a lua debaixo dos pés E uma coroa De duas estrelas Na cabeça Que achando-se grávida Grita com as dores De parto Sofrendo tormentos Para dar a luz Viu-se também Outro sinal no céu E eis um dragão Grande vermelho E vem questão aqui De Satanás É outra questão Então quando se fala aqui Essa questão Da mulher Que estava grávida E que debaixo delas Ali vinha A questão do sol E da lua Então quando houve Essa eclipse no lar No lunar E tem o parâmetro De daqui É mais ou menos Da eclipse Até o dia 23 É mais ou menos 33 dias Que é o tempo Que Jesus permaneceu Na terra E depois Que ele assuntou Os céus E ele marcou Que ele um dia Voltaria Para verdadeiramente Cumprir com a promessa Que ele tinha feito Lá atrás Só que a gente Entende Eu particularmente Entendo Que essas coisas Caem por tese Porque quando os apóstolos Perguntaram a Jesus Senhor Quando será Se dará a sua volta Ele diz Não compete a mim Saber Não sei É prerrogativa Só do pai Então nem ele Deixou nenhum indício De quando ele voltaria Ele falou que Bastaria que a gente Olhasse os sinais Mas ele não marcou dia Hora e tempo E ele deixou algo Bem claro Que ele viria como Ele deu um exemplo De um símbolo Ele viria como ladrão Ou seja Alguém sabe Quando o ladrão Vai chegar em casa O pessoal Então vai se preparar Vai botar esse bar E etc Então se as pessoas Estão achando Se preparando É porque realmente Não vai acontecer Eu entendo Quando todo mundo Estiver tranquilo Light diet Despreocupado com tudo Esquecendo do céu Esquecendo da palavra Esquecendo do reino É o que vai acontecer E isso É o que a sociedade O mundo E até mesmo as igrejas Têm vivido hoje Entendeu Se você for Eu não estou aqui Criticando Rota emocional A igreja nem lida Estou falando Lidando com fatos A gente lida com fatos Não com pessoas Não com nomes Se a gente for analisar Hoje o contexto Teológico Mundial Por exemplo Europa Europa hoje O líder maior da Europa Não é nenhum pregador Passado Não é igreja É Richard Dawson Patrono do ateísmo Então a Europa hoje Estou completamente Descrente de Deus A Bíblia de nada Então o povo lá Já esqueceu de Deus Da palavra Europa já esqueceu Estados Unidos Na América Está indo pelo mesmo caminho Entendeu Os países latinos Estão indo pelo mesmo caminho A teologia da profissionalidade Tomou conta Nas igrejas hoje Não se fala sobre Reino dos céus Não se fala sobre Renúncia Não se fala sobre Pecado Não se fala sobre Bíblia Tem gente que faz citação Na igreja de Buda Tem gente que acha Que está falando de Jesus Às vezes você vai Nossa, o cara está citando Buda Nada conta, viu Mas o que Buda Tem a ver com o cristianismo Entendeu O que Siddhartha Gautama Tem a ver com isso aí Então a gente vai ver Que todo o sistema Está trabalhando Para tirar Do povo A palavra A unção de espírito Tudo está associado a Deus Quando se tira isso Aí eu entendo Que vai ser o momento Do esquecimento total A frieza da igreja A igreja vai estar dormindo Todo mundo dormindo Aí eu entendo Que vai ser a hora Específica da volta Quando ninguém está esperando Então todos esses sinais Que a gente vê na terra E no céu Realmente São sinais Nítidos Claros Latentes Que a volta de Jesus Está próxima Ele está dizendo Prepare-se Amós capítulo 4 Ele vai dizer Prepare-se Para encontrar com o teu Deus Trazendo hoje para nós Israel de Deus Está dizendo o seguinte Olha Vocês se preparem Agora a questão é A gente tem que se preparar De verdade Porque na verdade O mundo está tomando conta A gente não tem tempo para nada Não tem tempo para ler Bíblia Não tem tempo para orar Não tem tempo para cultuar Não tem tempo para tudo Então Se a gente não está preparado É uma hora que A gente vai ver O que pode acontecer E esses sinais nos céus De lua de sangue Que já teve agora Mais essa eclipse solar Mais os furacões Entendeu O próprio Brasil A gente tem visto aí Terremotos Nunca teve isso no Brasil Maremonar Então esses sinais Estão acontecendo Nos quatro cantos da terra Em lugares que não tinham Deus está fazendo Está dizendo Se preparem Estejam prontos Estejam prontos Porque preparação É fundamental O grande alerta é esse A gente tem que estar preparado Para o que der e vier Em relação Não tem dúvida Essa é a postura Do verdadeiro homem Mulher de Deus É já andar pronto O arrebatamento Pode ser daqui a cinco segundos Não a volta de Cristo Porque são dois eventos Primeiro o arrebatamento Depois a volta gloriosa De Jesus Cristo Para a volta gloriosa A multiplicação dos sinais Acontecerão Mas antes disso acontecer O povo santo será raptado E isso realmente é algo iminente Não tem sinais Então os sinais Que se apresentassem Iam nos céus Ou na terra Não é para o arrebatamento É para a volta gloriosa De Jesus Cristo Agora quanto Aos astros E luminares Que foi o teor Da sua pergunta Isso está baseado Lá no Gênesis Capítulo 1 Verso 14 Que Deus Diz que Deus criou Os luminares E colocou no firmamento Para marcar tempos E estações Está aqui no texto Por exemplo Diz assim Diz-se também Deus Haja luzeiros No firmamento dos céus Para fazerem separação Entre o dia e a noite E sejam eles Para sinais Para estações Para dias e anos Então as pessoas Pegam esse texto E diz que Nos céus Os astros É que ditam A revelação Para a volta de Cristo Para o arrebatamento Da igreja Ou para o fim do mundo E não é Porque senão Cada um de nós Teríamos que ser formado Em astronomia E também ser crente Em astrologia Para entender Os sinais de Deus Que são revelados Puro e simplesmente Através da palavra Deus colocou Um sinal Na sua palavra Este sinal É o relógio É o ponteiro Do seu relógio E Deus marca o tempo Para o homem Deus disse Lá no Gênesis Do capítulo 20 Versos 8 Diz assim Olha Vocês vão ter Um determinado tempo Para viver Disse ao homem De acordo Com a sua própria natureza De acordo Com o seu próprio governo Vocês vão se autogovernar Já que vocês quiseram assim Romperam comigo Aqui no Éden É porque vocês querem Ter independência Preferiram ouvir A voz do diabo Desobedeceram No sentido De tocar na árvore Do conhecimento Querem ter conhecimento Então vão ter Eu vou dar um tempo Para que vocês Entendam o conhecimento Para ver Até onde vocês vão Em prescrutar Os meus mistérios Vão E vocês vão ter Seis dias para isso Está lá em Êxodo Literalmente Diz assim Olha Lembra-te do dia do sábado Que é o sétimo dia Esse dia do sábado Que é o sétimo É meu Nele Eu vou santificar vocês E no versículo 9 Do Geso Do capítulo 20 Diz assim Agora Quanto a vocês Seis dias Trabalharás E farás toda a tua obra A obra Da natureza Do homem Faça o teu trabalho Governem-se A si mesmos Criem nações Levantem governo Determinem o clima Determinem o modelo O modelo de produção O padrão de consumo E o padrão de desenvolvimento De vocês Façam o que quiser Virem as costas Para mim Estabeleçam a homossexualidade Façam o que quiser Em seis dias No sétimo Eu mudo esse cenário E seis dias Para Deus São seis mil anos Na contagem humana Isso está dito E redito Lá em Pedro Segundo a Pedro Capítulo 3 Versos 8 Que diz Que um dia Para o Senhor É como mil anos Então Deus Deu, deu, deu Deus deu ao homem Seis mil anos Para que o homem Viva E se estabeleça Como quiser E nós já temos Seis mil anos De vida Porque de Adão Até os nossos dias Já se passaram Sessenta séculos Seis mil anos Agora Somos a geração De transição Entre o sexto E o sétimo E Deus então Deu o grande sinal Qual será o sétimo Israel Não precisa olhar Para os astros Se você quiser entender O tempo de Deus Olha para Israel Israel é a figueira Jesus falou O tempo da sua vinda Quando ele disse assim Atentai pois Para a parábola Da figueira Mateus 24 32 Quando a figueira Estiver brotado novamente Quem é a figueira É Jerusalém Jerusalém foi destruída No ano 70 Depois de Cristo Mas agora Ela já brotou Novamente Brotou em 1967 Quando os judeus Conquistaram A Jerusalém Antiga E de lá para cá Já existe uma geração De judeus Nascido na figueira As suas folhas E os seus ramos Já se renovam Agora Tentai pois Porque quando isso acontecer É porque o verão Está próximo É porque a minha vinda Está próxima Não passará Esta geração Por isso que pastor Paulo Diz que está próximo Está mesmo Porque essa geração De Jerusalém É realidade Jesus estabeleceu Sete festas Durante o período Profético Das quais Quatro Profeticamente Já aconteceram Páscoa Asimos Primícias E Pentecostes A próxima festa É a festa Da trombeta Agora O que que andam falando Por aí Porque o ano novo De Israel Começa agora Dia 20 Pois é Eu ia comentar isso A gente está aí As portas De uma outra Do ano novo Do Vos Rachaná Que começa dia 20 E na verdade Em seguida É a festa das trombetas E nós sabemos Que o apóstolo Paulo Fala Que vai haver Um arrebatamento De um povo Na última trombeta E essa trombeta Vai soar Não é para a igreja É para Israel Quando a trombeta Soar A última trombeta De Deus Ele vai soar Para Israel Para começar Ao processo De purificação Para Israel E aproveita O mesmo Ensejo Da trombeta Para encerrar O tempo Da igreja Que vai ocorrer No arrebatamento Só para ajudar O capítulo 11 De Apocalipse Ele trata Das últimas trombetas E a gente passa Para o capítulo 12 Que é a questão Da guerra Na terra Na primeira fase Onde Satanás E quando ele fala A menção A menção É um negócio fantástico A serpente No Éden E a serpente Vai aparecer Aqui no capítulo 12 Sim A mesma serpente Perseguindo a mulher Isso aí Que confundiu Que levou Adão e Eva A pecarem Ela some E ela aparece Aqui no Apocalipse 12 Já que você falou Na serpente No Éden Quando Deus sentencia Satanás Diz assim Olha Satanás Por que tu enganaste A mulher Eu vou colocar Na mulher Uma semente Tu ferirás O calcanhar Da semente A cruz Mas a semente Que é Cristo Te esmagará A cabeça Cristo é a semente A serpente É Satanás E a mulher Não é a igreja A mulher Não é a Virgem Maria A mulher é Israel A nação Através da qual A palavra Se fizer a carne Jesus não poderia Vir à terra De maneira Clandestina Ele precisava Ser homem E como homem Ter uma nação Ter uma pátria Ter uma generação Genealogia E essa nação Levantada Para receber o Cristo O Salvador É a nação de Israel Deus conta o tempo Da humanidade Através Da trajetória Da saga Do povo de Israel E por isso que hoje Todo o foco Do Oriente Médio Do mundo Da ONU Das nações Que se antagonizam Inclusive o Brasil Se antagonizam A Israel A Israel É o grande sinal De que Israel No futuro próximo Será cercado Pelo anticristo Comandando Todas as nações Contra esse povo A mulher Do Apocalipse Capítulo 12 É o remanescente Fiel de Israel Que terá escape Porque no meio Olha Israel vai ser Atacado novamente Jerusalém Vai ser cercada Dois terços Dos judeus Morrerão Mas um terço É a mulher Vestida de sol Do capítulo 2 Que vai se refugiar Na Jordânia Na Jordânia Em Petra Em Monte Seir Lá no Vale de Seir Em Bósra Como diz Todo Aliás Excelente Tudo isso Está escritinho Aqui Desenhado A figura da mulher Mostrando Na verdade Onde ela vai estar Onde ela Como vai acontecer Toda essa Pastor Com relação Ao que está escrito Aí Muitas pessoas Têm me perguntado Sobre o escatlon Só que ele está esgotado Não tem Está esgotado O senhor fala Já já Eu preciso ir para o intervalo Eu vou para o intervalo E a gente volta E eu quero entender Diante de tudo Que vocês colocaram Nós já estamos vivendo O tempo De tribulação Já estamos vivendo Esse tempo Da grande tribulação Vamos para o intervalo Voltamos já Cabeça 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 Pois é Você está preocupado Tem ouvido aí As notícias Diz que o mundo vai acabar Dia 23 de setembro E ficou preocupado Pode manter o seu programinha Aí do fim de semana Pode tocar a vida Só não pode mesmo É deixar de estar preparado Para a volta de Jesus Porque Se ele decidir Ele vai voltar Na hora Na verdade Não é se ele decidir Ele vai voltar Na hora que ele quiser Na hora que ele quiser E ninguém Vai definir essa data Essa data Será uma data surpresa E tem um cronograma Aqui Tem que conhecer a palavra Para poder ficar atento E poder entender Antes de eu retomar Minha pergunta Sobre Se já estamos vivendo O tempo da tribulação Fala aí Quer dizer que o escatlon Não está mais esgotado? Não Agora temos aqui Já a sexta edição Chegaram A dois dias da gráfica Já temos disponível Para atender você E a sua igreja Quando me convidarem Para ministrar A escatologia bíblica Sem fantasias Com temor a Deus Sem querer Fazer bombagem Por exemplo Sobre a mulher Está aqui A mulher vestida de sol Dá um zoom Dá um zoom Está aqui o dragão Querendo devorar a mulher Essa mulher é o escape É Israel O remanescente O livramento de Israel Será um milagre extraordinário Durante a grande tribulação E aqui tem os lugares Para onde Israel Vai se refugiar Está em Salmos Em Isaías Em Ezequiel Em Daniel Em Oséias E em Apocalipse Fala Os lugares Para onde Um terço dos judeus Quando a guerra do Armagedon Se iniciar No segundo período Vão fugir Se refugiar Está tudo explicado Biblicamente Para que a gente Não fique com essa fantasia Porque a Virgem Recebeu Júpiter Eu falei Mercúrio No primeiro bloco Mas não é Júpiter Recebeu Júpiter E ali É uma conjuminância De astros Porque isso é astrologia Isto aí é astrologia Não quero dizer Que não haja Essa configuração Essa coincidência Nos céus Mas Deus Porque cada um de nós Teríamos que ser astrônomos Para entender isso Os astros Tem influência No mover Dos céus e da terra Mas eles não Direcionam Nem conduzem A nossa vida De maneira nenhuma Pastor Paulo Estamos vivendo O tempo de tribulação Olha quando a gente Lê aqui Baseado no texto A sétima trombeta A gente entra No capítulo 12 De Apocalipse Termina Apocalipse 12 Vai entrar no 13 Quando vem dizer o seguinte Vi emergir do mar Uma besta Que tinha 10 chips 7 cabeças E tal Aqui já vai começar A falar A cerca da besta Que é o anticristo Entendeu Então o sistema Hoje Sócio Político Religioso Todo está Sendo canalizado Para a chegada Do anticristo Que vai Por que que o mundo Tem que se tornar um caos A gente vai ver o caos Em todos os níveis Caos na política Na família Quando o mundo Se tornar o caos Generalizado Aí vai chegar um cidadão Que vai arrumar Uma solução Temporária Para tudo Paz aqui Vamos resolver aqui Esse aí é o cidadão Só que esse cidadão Depois vai se revelar O anticristo Então para que isso Tudo aconteça Os sinais Estão aí Que nós estamos vivendo O preparo Para a vinda Do anticristo Entendeu Toda a sociedade Religião Política Tudo que a gente vê Até mesmo A questão da natureza Tudo está voltada Para a chegada Do anticristo Que é a besta Que vem do mar No capítulo 13 E no capítulo 12 A gente vai ver Que o dragão Ele tenta De uma forma Primeiro ele tenta Parar a igreja Ele tenta matar Jesus Ele vai tentando E vai perdendo tudo Ele é expulso do céu Então ele só vai sofrendo derrota Acumulando derrota E derrota Quando ele chega no capítulo 13 A partir daí Ele vai começar A reunir forças A partir daí A gente vai ver A chamada trindade satânica Porque tem a trindade de Deus Deus pai Deus filho Deus espírito E vai formar A trindade satânica Então essa trindade satânica Nós estamos vivendo Para a preparação Eu entendo assim Dessa Vinda Do anticristo Que vai dar Uma certa Paz Entre aspas Para depois Ele se revelar Esse tempo Esse tempo do caos Esse tempo Da quebra De todos os princípios Da quebra de leis Da quebra Dos princípios Esse é o tempo Da tribulação É isso Não 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 Associado A igreja Não Não É verdade Essa quebra de lei É um preparativo Isso está lá Em Daniel 7 Versos 25 Que diz assim Porque ele virá Amagoar Os santos Dos santos Do altíssimo E cuidará De mudar Os tempos Que é o calendário Bíblico E a lei Ou seja Afrontar a lei de Deus. Enquanto Deus diz, não matarás, como se mata? E como se tem escape para os assassinatos? Não roubarás, como se rouba? E como a advocacia cresce para livrar os ladrões da cadeia? Porque as leis do mundo estão sendo conformadas com a anomia. O que é a anomia? Sem lei, que é um estado de convivência civilizatória que o anticristo vai encontrar para ser o anárquico, o sem lei, porque ele vai afrontar a lei de Deus. Ele quer afrontar Deus. Ele vai cumprir o papel que Satanás sempre cumpriu, afrontar a Deus. O anticristo, então, como o pastor Paulo diz, vai encontrar uma sociedade já preparada. Por isso que 1 João diz assim, filhinhos, sabeis que agora é a última hora, porque já muitos anticristos estão exercendo o seu papel aqui da Terra, preparando o cenário antropológico, sociológico, econômico, militar para o advento do anticristo. E o advento do anticristo não acontecerá até que, segundo Paulo escrevendo em 2 Tessalonicenses, aquele que detém o anticristo seja afastado, que é o ministério do consolador na igreja. Quando a igreja for arrebatada e o ministério consolativo do Espírito Santo cessar, não é o Espírito Santo que sai da Terra. É o ministério consolador do Espírito Santo na igreja que sai da Terra para que haja manifestação do anticristo. E aí começa o processo da tribulação nos primeiros 1260 dias. E o processo da grande tribulação nos últimos 1260 dias, quando o Israel rompe o acordo que os próprios judeus vão fazer com o anticristo. Por exemplo, hoje os rabinos em Israel, as autoridades eclesiásticas, vamos dizer assim, em Israel, já dizem que o Messias já pode estar na Terra. Ora, Jesus não vai vir na Terra de forma anônima e secreta. Todos os olhos o verão. o verão. Então, o que acontece? Na verdade, esse Messias que os judeus vão esperar num primeiro momento é o anti-Messias, é o anticristo. E só depois eles vão se dar por conta quando o anticristo fazer cessar a oferta de manjares no terceiro templo que já está sendo praticamente construído em Israel. O terceiro templo está todo pronto. Falta apenas sair o domo da rocha do lugar do templo para ele ser colocado lá. e ali também fazer cessar o sacrifício e querer sentar-se no templo como se for a Deus. Nesse momento, Israel rompe o acordo e aí começa o período da grande tribulação que é exatamente quando o anticristo vai atacar Jerusalém, vai matar dois terços de judeus, Jerusalém não será destruída, Zacarias diz que ela ficará como pedra pesada e cálice de tontear, mas o povo judeu da casa de Davi vai refugiar lá no sul da Jordânia para escapar da mortandade. É exatamente aquele remanescente fiel que Romanos capítulo 9 fala que Jesus vai restaurar para entrar no milênio com ele como povo de Deus da terra que é Israel. E nós, igreja glorificada, já depois de termos passado pelo arrebatamento, pelas bodas, pelo galardão, será no cérebro e depois voltar com Cristo para reinar. A gente ouvindo vocês falarem é interessante porque muitas vezes a gente, tem muita gente que tem medo de ler o Apocalipse, acha que Apocalipse é o livro de terror da Bíblia, dentro de todos os estilos, esse seria o estilo do terror e na verdade a gente vê que Apocalipse é o livro da esperança, é o livro da grande esperança e ele mostra para a gente que é as verdades desse fim dos tempos e nos dá toda a força para passar como igreja de Cristo santa, imaculada para passar pelos tempos difíceis, esses tempos de fins dos tempos efetivamente. A gente está falando aqui do 23 de setembro versus o Apocalipse 12 e a gente já viu que não tem nada a ver o Apocalipse 12 porque o que tem de destaque para quem tem dúvida ainda de achar que tem qualquer relação o que tem no Apocalipse 12 que prova que não tem nada a ver com o Eclipse Solar e que não tem nada a ver desse 23 de setembro. Aqui fala primeiro vai ter algumas guerras quando Deus vai se revelando a João ele vai falar tanto no plano terreno quanto no espiritual então na verdade sintetizando o tempo ali está acabando o que Deus está querendo dizer para João é o seguinte em meio a perseguições a lutas a guerra a investida contra Israel está dizendo o seguinte olha vamos vencer ou seja já vencemos porque a primeira guerra que foi vencida foi na cruz entendeu então quando Jesus na cruz pagou o preço até o Telestai está pago não deve mais nada a partir dali o poder de Satanás foi reduzido e ele vai tentar então trazer isso para a terra para destruir os homens que são a imagem e semelhança de Deus então de todas as formas Deus está sinalizando para João que ele estava em Pátima achando que o cristianismo tinha acabado que a igreja tinha cessado que o plano de Deus tinha frustrado Deus está dizendo para João o seguinte em meio a tudo isso fica tranquilo que nós venceremos nós já vencemos nós só vamos concretizar o tempo está próximo por isso que eu termino eu estava olhando aqui para a gente encerrar Apocalipse 22 que é o último livro de Apocalipse ele vai decidir o seguinte versos 10 porque o tempo está próximo versos 11 e 2 vai dizer o seguinte eis que venho sem demora aí ele vai dizer mais o seguinte aquele que santifique-se que é santo santifique-se ainda mais aquele que é imundo ele vai dizer o seguinte olha quando vier aquele que é um anticristo que vai disseminar a mentira aqueles que estão na mentira vão ser mais confundidos a mentira vão se afundar ainda mais aqueles que estão nas santidades vão buscar mais santidade por isso que a gente tem vivido tempos hoje eu creio que é um tempo em que os verdadeiros estão com o sede da palavra estão procurando bíblia estão procurando igreja séria eles querem sede querem alimentar os que não querem estão procurando isso aí oba-oba disse-me disse porque eles não querem porque a gente tem hoje a gente tem a bíblia sagrada nós temos a volta de Jesus já aconteceu e temos o Espírito Santo de Deus então tudo que é necessário nós já temos então a escolha é nossa assim como Adão e Eva lá no Jardim do Hélio escolheu ouvir a voz da serpente e Deus permitiu não interveio mas veio o juízo Deus também está deixando a nós hoje a escolha só que depois não pode questionar acerca do juízo é isso aí nós vamos para o intervalo e eu volto com o senhor tá bem? vamos lá hoje aqui refletindo com vocês sobre essa questão nessa notícia que está correndo aí sobre o 23 de setembro e que a gente já sabe que o mundo não acaba nesse dia e que na verdade essas relações estabelecidas com o Apocalipse 12 elas são falaciosas a gente tem que conhecer a bíblia e poder é desfrutá-la cada dia mais para a gente poder tocar a nossa vida e vencer o mundo como Jesus é tem colocado aqui para a gente gente olha só eu quero dizer para vocês o seguinte é o pastor original está com a corda toda hoje não só para falar né mas ele está aí relançando o escatlon e também aqui um novo livro escatologia um chamado a vigilância e a santidade né aqui eu vou postar lá na nossa rede social tá no nosso face você vai poder ver um pouco mais desse livro já nas bancas pastor não não nas bancas não só o pessoal que me convida para a igreja para estudar escatologia porque senão fica o negócio meio comercial apenas e não é isso o sentido o sentido é você aprender esse livro realmente provocou febres para que febre em mim fisicamente porque receber a revelação transformar num livro não é muito fácil Celeste aqui fala o seguinte contagem regressiva para o reino milenar ou seja nós já estamos nos últimos tempos para Jesus vir à terra estabelecer o seu reino milênio vamos estudar sobre o milênio não se fala mais do milênio aqui existem pais da igreja tipo Barnabé Irineu Lactâncio Papias Comênios tudo que fala sobre sobre o sétimo dia que é o milênio de Cristo e a importância da gente poder ter leituras significativas e a gente poder estar cada vez mais preparado para esse tempo do fim dos tempos que já está aí aí a gente fala aqui sobre as profecias e fatos sobre o arrebatamento sobre a tribulação sobre o retorno glorioso de Cristo e sobre o reino milenar e sobre novos céus e nova terra para ter esse entendimento sobre essas coisas ligue para mim faça contato converse com o seu pastor e me convide para ir em sua igreja para a gente ficar dois, três, quatro, cinco dez dias estudando a escatologia a palavra de Deus para encerrar ainda no escatom com relação ao tema mulher vestida de sol Apocalipse 12 quem é? Israel vai fugir para onde? no período da grande tribulação leia aí na sua casa Salmo 68 12 Isaías 16 4 5 26 20 Ezequiel 20 35 e tantos outros temas e se você quiser o livro escatom também faça um contato converse comigo está aí no vídeo os meus contatos por hora eu fico agradeço esta porta aberta por Deus que é a TV Boas Novas seus diretores não é? pastor Samuel pastora Rebeca Celeste toda a produção do Cabeça para Cima não é? toda esta família de Deus abençoada que tem responsabilidade com o reino de Deus por isso usa investe esse tempo para chegar até você tais reflexões nesse nível não por minha causa por causa de Paulo mas por causa do Espírito Santo que nos ama e quer nos preparar para a vinda a volta de Jesus Deus te abençoe Glorinha um beijinho e a paz do Senhor para todos é isso aí olha só ele quase que levou o seu tempo todo mas eu vou deixar o Senhor dizer tchau para o nosso telespectador só em um segundo que é isso Celeste eu agradeço a oportunidade de estar aqui prazer em revê-la e que Deus continue abençoando o pastor Edinaldo que tem coragem de mostrar o que a gente está vivendo hoje muita gente quer emburrar por debaixo do tapete amém gente muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês aqui na Cabeça para Cima aqui na Rede Boas Novas obrigada a você também que participou conosco Itaí viva a sua vida de forma plena e abundante se preparando para o momento glorioso da volta de Jesus sempre alerta termina o programa com Marcelo Nascimento cantando boa música para a gente bye A glória A glória da segunda casa Será maior que a da primeira Jesus vai dar em dobro O que você perdeu É só acreditar Que o nome santo de Jesus É poderoso pra fazer Muito mais Muito mais do que pedimos Muito mais do que pensamos Jesus Cristo neste nome A poder Muito mais que esperamos Muito mais que acreditamos O nome de Jesus É poderoso pra fazer Muito mais do que pedimos Muito mais do que pedimos Que o nome santo de Jesus É poderoso pra fazer Muito mais Muito mais do que pedimos Muito mais do que pensamos Jesus Cristo neste nome A poder Muito mais do que pedimos Muito mais do que pedimos Muito mais do que pedimos Mude Tente mudar Cabeça pra cima Muito mais do que pedimos Muito mais do que pedimos